E aí rapaziada, aqui no recanto dos pescadores já, tá eu e meu primo Rafael, Rafael tá lá na frente já atrás dos apalhari e eu vou jogar o caiaquinho na água aqui e sair da nossa remada pra ver o que que vira E aí rapaziada, tamo junto, partiu aqui ó, recanto dos pescadores, Rio Tietê maravilhoso É isso aí rapaziada, aqui no Rio Tietê aqui ó, dando uma pescadinha de canaque, comprei esse spinner ali hoje ó Vou tá testando ele aqui, vamos ver né, eu tava com vermelho aqui ó, mas tá muito zoado já, troquei a garateia dele, tá batendo peixe, mas tá escapando Acho que ele tá batendo peixe pequeno e não tá pegando Então eu vou tentar com o verdinho agora, o verdinho é um pouquinho menor, é de 7 gramas E o vermelho ele é de 9 gramas, ele é um pouquinho maior Mas se tiver batendo só peixe pequeno eu vou pegar com esse verdinho aqui, e entra bastante traíra também nesse verdinho E aí ó, esse é o tal do spinner Marino Sports É isso aí rapaziada, vou dar uns arremessos aqui E qualquer coisa se pegar, eu tô tornando a filmar aí pra vocês Tamo junto É isso aí rapaziada Tá mostrando pra vocês aqui ó Sisteminha que eu uso pra pescar, que fica muito mais fácil Snapzinho aqui ó, de engate rápido Engatou o bicho aqui, travou aqui e já era ó Show de bola né rapaziada Vamos lá dar uns arremessos aí, vamos ver se sai um É um colher Tá mostrando ele bem lentamente assim ó, devagarzinho Que ele já vem trabalhando já, ele vem rodando E atrai bastante os peixes É isso aí rapaziada, vou trocar de isca aqui Porque o spinner tá dando muito resultado Vou apunhar uma maimeia água aqui ó Da Marino Sports É a Brava 77 Vamos pôr ela ali e tentar né Não tá dando resultado em uma, vamos pra outra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Corra pra viada Primeiro peixinho ó Ai coisa linda ó Pegou pelo couro Glossona Olha a espécie de ação rapaziada Machucou um pouco Vai que freirinha bonita Sarada hein Vai crescer vai Coisa linda Olha a espécie de ação rapaziada Olha a espinha dá resultado É aí ó Bravinha 77 da Marino Sports Isso aí rapaziada Troquei de isca agora Coloquei a zarinha do Nelson Nakamura Vamos ver né Saiu uma trairinha nela Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto